Fala aí galera, como vocês estão, tudo bem? Daniel Jackson novamente aqui no MJ Fan Fórum, dessa vez com um vídeo que nem é vídeo na verdade. Eu vou anunciar aqui o regulamento da promoção, finalmente a gente atingiu 12 mil inscritos, como vocês podem ver aí embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Mas como agradecimento aí a todos que se inscreveram e vocês que nos acompanham aqui, que vê os vídeos, as legendas, enfim. A gente resolveu sortear o CD Dangerous, né? Vocês viram que eu estou com o Off The Wall e com o Dangerous, eu vou sortear o Dangerous pra vocês, que teve uma maior aceitação nos comentários, com o pessoal do WhatsApp, enfim. Pra participar é bem fácil, hein? É o seguinte, primeiro você tem que ter uma conta no Facebook, é claro, né? Porque o sorteio vai ser lá na nossa fanpage do Facebook. Não confunda o grupo do Facebook com a nossa página, hein? Nós temos a página e nós temos o grupo do Facebook. Você tem que dar curtir, primeiro passo, você tem que dar curtir na nossa página do Facebook. Curtindo você já está com um passo dado a caminho da promoção, né? Segundo passo, vai ter lá uma imagem desse vídeo aqui, um print desse vídeo aqui, eu falando com vocês, com uma frase, quero o meu Dangerous na imagem. Vocês vão compartilhar esta imagem no Facebook de vocês publicamente, ok? Vocês têm que compartilhar com seus amigos, só que publicamente. Também é simples, segundo passo também simples. E o terceiro passo, você pode ver aqui na descrição desse vídeo, que tem o link do Sorteie.me. Sorteie.me é um aplicativo via Facebook, muito utilizado por páginas, enfim, que realiza sorteios mais diversificados possíveis, né? Você clicando nesse link, você vai para o Facebook, para a página do MJ From Follow no Facebook, e você tem que clicar no botãozinho verde, quero participar. Só que lembrando, essa promoção tem limite de 200 participantes, hein? Então, se depois que passar 200, não dá mais tempo de você participar, então corre lá, faz esses três passos aí, curta a página do Facebook, compartilhe a imagem publicamente, clica no link do Sorteie.me aqui embaixo, para você garantir sua participação, e depois é só esperar, porque dia 1º de maio, dia 1º de maio, eu vou estar dando resultado, o aplicativo faz tudo sozinho, eu apenas mando ele sortear, ele vai selecionar um usuário lá do Facebook, eu vou verificar, é claro, manualmente, se a pessoa curtiu a página, e se a pessoa compartilhou publicamente o post, que é a imagem do anúncio da promoção, tá certo? Então é isso, né? Eu acho que não tem nenhuma dúvida, é muito simples, muito fácil, deem o like no vídeo, se inscrevam, porque só assim a gente consegue também fazer mais promoções no futuro, não esqueçam que o CD of the Wall está aqui, e eu vou pensar numa ocasião especial aí, é claro, com a ajuda de vocês aí, cada vez mais fazendo o canal crescer, que eu posso estar sorteando o of the Wall, as canecas, e tantos outros itens do Michael aí para vocês, tá certo? Boa sorte para todos, não esqueçam de fazer certinho os passos, senão você não vai estar participando, tá certo? Fui pessoal, até o próximo vídeo!